Autoridades de fronteira esperam que até 14 mil pessoas entrem ilegalmente no país todos os dias a partir da semana que vem. Diante de crise, Casa Branca pede 3 bilhões de dólares ao Congresso para aumentar segurança na fronteira com o México. FBI revela aumento de crimes de ódio no país e mostra que maioria dos casos foi motivado por raça ou etnia. Estados Unidos anunciam avanço científico na pesquisa de fusão nuclear, o que pode ser o futuro da energia limpa. E saiba quais são as cidades norte-americanas escolhidas por expatriados como as melhores para se morar. Aqui, além de tudo funcionar, é uma cidade segura, o polo econômico só vem crescendo. Boa noite. Olá, boa noite. A gente abriu o Américas no Ar de hoje com um ranking das cidades preferidas dos expatriados para se viver, o que inclui, claro, os brasileiros. Uma pesquisa apontou que para os imigrantes o lugar ideal precisa ter belas praias, clima quente, vida noturna e gastronomia internacional. Olha, oportunidade de trabalho também foi outro quesito levado em consideração nesse estudo. Sabe qual cidade ficou em primeiro lugar? Valência, na Espanha. Miami e New York aparecem nesse ranking também. A Coane Rocha conta tudo pra gente. Miami ocupa o 12º lugar no ranking mundial de uma pesquisa da Internations, que entrevistou mais de 12 mil expatriados online. O estudo levou em consideração a qualidade de vida, a facilidade de adaptação, finanças pessoais, acesso à internet, moradia, idioma e questões administrativas do dia a dia. Entre os pontos fortes de Miami, além do clima e da vida noturna, foram destacadas as vantagens fiscais, oportunidades de trabalho e carreira. Entre os pontos negativos da cidade estão transporte público e o sistema de saúde. A pesquisa também revelou que um em cada quatro entrevistados está insatisfeito com o horário de trabalho em Miami. A cidade de Nova York também aparece no ranking na 16ª posição. Ela também oferece carreira, opções de lazer, cultura acolhedora. Já os pontos negativos da Big Apple são alto custo de vida, trânsito, saúde, bem-estar e segurança. O índice de satisfação dos expatriados é alto. 74% estão felizes de morar em Nova York e 80% em Miami. A cidade campeã do ranking de melhor lugar para viver é Valência, na Espanha, seguida por Dubai e a cidade do México, que aparece em terceiro lugar. Morar em Miami é uma experiência fantástica. Aqui, além de tudo funcionar, é uma cidade segura, o polio econômico só vem crescendo e, além disso, a gente tem praia e clima bom. Morar em Miami para mim é como morar no paraíso, principalmente eu que morava em Boston, que é um clima bem frio e hostil. Miami, por ter essa pegada latina e também ter o espanhol como uma língua muito forte aqui, me ajudou muito em questão da minha adaptação, que, principalmente para mim, que sou brasileiro, somando com praias incríveis e a culinária aqui é excepcional. Então, com certeza, Miami estaria nesse ranking de pessoas que buscam morar fora, mas também se sentir em casa. Eu acho que Miami tem esse conceito e, com certeza, Miami estaria nesse ranking. Agora tem notícias de imigração. O fluxo de imigrantes cruzando ilegalmente a fronteira sul do país aumentou drasticamente. Só em El Paso, no Texas, são mais de 2.400 pessoas fazendo o trajeto diariamente. E essa situação deve se agravar nas próximas semanas. A partir de 21 de dezembro, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos projeta que entre 9 mil e 14 mil imigrantes devem começar a cruzar a fronteira sul do país diariamente de forma ilegal. É que será nessa data que se encerrará a medida Título 42. A política de covid-19 da era Trump que está em vigor desde março de 2020 e que durante todo esse tempo facilitou deportações de imigrantes por causa da pandemia. Diante de ter caminhos mais fáceis para alcançar o território norte-americano em uma semana, hoje centenas de imigrantes de vários países se acumulam em cidades do México. Muitos já arriscam a travessia. No final de semana, milhares de pessoas cruzaram o Rio Bravo. Ao chegar nos Estados Unidos, a maioria teria se entregado às autoridades de imigração e pedido asilo. Mas com um grande volume de pessoas, as autoridades têm levado horas para processar as entradas. Com isso, muitos têm que dormir ao ar livre, sofrendo com as temperaturas que já estão baixas. Diante dos agentes de imigração, grupos de pessoas têm denunciado crimes cometidos por polícias em território mexicano. Esta mulher conta que durante a travessia foi sequestrada por agentes no estado de Durango, no noroeste do México. Ela diz que teve que entregar 5 mil pesos mexicanos aos criminosos, antes de ser resgatada pela Guarda Nacional. A polícia tirou dinheiro de nós nos ameaçando e sequestrando até terem o que pediam, denuncia este imigrante. A autoridade de Itihuahua tem realizado operações para ajudar os imigrantes. A diretora de um dos centros de integração diz que recebe diariamente grupos familiares e mulheres solteiras, que normalmente são as pessoas mais vulneráveis à ação de milícias e contrabandistas. Oferecemos serviços de educação para as crianças e adolescentes, além de atendimento médico, psicológico e, claro, hospedagem e alimentação, diz. As autoridades de fronteira dos Estados Unidos dizem estar cientes da escalada na crise e que estão se preparando para esse desafio. Ainda nesse assunto, ontem cerca de 100 imigrantes que haviam acabado de ter seus pedidos de asilo processados após entrarem ilegalmente no país formaram um acampamento em um aeroporto do Texas. Pois é, olha, isso aconteceu na cidade de El Paso. Muitos imigrantes dizem que foram largados lá por agentes de imigração. Outros tiveram que se deslocar a pé. Todos tinham em mãos, pessoal, tickets de viagens previstas após longas horas de espera. A maioria iria para New York. Olha, os imigrantes esperam conseguir asilo na Big Apple, que vê aí aumentar cada vez mais o número de pedidos de acolhimento. O grupo denuncia que foi abandonado pela imigração sem receber qualquer auxílio. Muitos dizem que não tem dinheiro nem mesmo para a alimentação. E olha, diante dessa crise aí na imigração, a Casa Branca diz estar traçando estratégias para evitar que o caos se instale nos estados do sul. O presidente Joe Biden anunciou que está pedindo ao Congresso norte-americano mais de 3 bilhões de dólares para reforçar a segurança da fronteira para os próximos dias. Integrantes do governo dizem ainda que outros projetos devem ser implementados para que haja aí um processo ordenado e humano com os requerentes de asilo. Bom, agora a gente vai para o intervalo e na volta tem reportagem sobre uma nova medida que vai ser implementada nos metrôs de New York. E tem os dados assustadores do FBI sobre o aumento do número de crimes de ódio aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse PermShield.com. Já voltamos e o Brasil bateu recorde de exportações em 2022. A venda de produtos do agronegócio de janeiro a dezembro soma cerca de 300 bilhões de dólares. É como se de um ano para o outro um novo cliente do tamanho da União Europeia tivesse começado a importar os produtos brasileiros. Dá só uma olhada. A soja é o maior produto exportado pelo Brasil, seguida por milho, farelo de soja e açúcar bruto. A carne in natura também é vendida em alta quantidade para o exterior. O faturamento das exportações do agronegócio deste ano representa quase metade de toda a receita do Brasil com o mercado externo. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, o faturamento do agronegócio do Brasil este ano, de janeiro até agora, soma um montante de 300 bilhões de dólares. A China é o nosso maior cliente. Importa cerca de 50 bilhões de dólares. A União Europeia está em segundo lugar com algo em torno de 25 bilhões de dólares. Os Estados Unidos compram 10 bilhões de dólares em produtos brasileiros. Irã e Japão também importam cerca de 4 bilhões de dólares cada um. No próximo ano, o Brasil quer expandir as vendas para o exterior, principalmente do algodão, outro setor de sucesso. O objetivo é aumentar as vendas em 22%, cerca de 3 milhões de toneladas. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor e exportador de algodão atrás apenas dos Estados Unidos. Sem continuar nesse ritmo, pode ocupar a liderança já no ano que vem. A cachaça brasileira é outro item de destaque nas exportações. Atualmente, o produto é vendido para 72 países, incluindo Estados Unidos e vários países da Europa. Em 2022, o Brasil exportou 54,7% a mais que em 2021. Foi o maior valor dos últimos 12 anos, segundo o Comexstat, Sistema de Dados de Comércio Exterior do governo federal. Agora, olha só essa notícia. A partir do ano que vem, funcionários do metrô de New York vão ter que circular pelas estações para ajudar os passageiros com dificuldades. A medida foi tomada depois do alto número de reclamações de turistas e de moradores da cidade que nunca encontravam funcionários dentro das estações. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. Os agentes vão ter que caminhar pelas estações e conversar com os passageiros ou turistas que possam parecer perdidos ou confusos. As ordens, a partir do ano que vem, serão circular, ser visto e oferecer ajuda. A prefeitura quer mudar a imagem ruim do metrô de New York, melhorar o serviço e aumentar o contato direto com os usuários. A ideia é que os funcionários também possam auxiliar idosos e pessoas com deficiências. No ano que vem, o metrô também quer se modernizar e deixar tudo eletrônico. Vários pontos da cidade de New York já contam com o sistema chamado Omni, no qual o pagamento na catraca é feito por aproximação com o telefone celular. Será o fim das máquinas de venda dos cartões feitos de papel. O sistema de transporte prometeu treinar os funcionários para iniciar esse tipo de atendimento ao público. Eles vão ganhar mais por hora e vão receber um celular para situações de emergência. O único problema levantado pelo sindicato dos trabalhadores é a onda de violência nas estações, que vem crescendo a cada ano. O FBI e a Polícia Federal Norte-Americana divulgou as estatísticas de crimes de ódio do ano passado aqui no país. Além de denunciar uma falha das autoridades no registro desses crimes, o FBI revela que a maioria deles foi perpetrada e contra indivíduos por causa de sua raça ou etnia. Ao longo de 2021, quase 9 mil pessoas foram vítimas de crimes de ódio nos Estados Unidos. Mas esses são apenas casos relatados e investigados. Ou seja, segundo especialistas, as taxas reais devem ser pelo menos o dobro do registrado oficialmente. Dados do governo mostram, por exemplo, que 35% das agências de aplicação de lei no país falharam em denunciar casos de crimes de ódio. Desde o ano passado, a Casa Branca implementou um sistema nacional integrado para registro desses casos. Mas segundo o próprio FBI, o número de agências de aplicação de lei que reportaram dados de crimes de ódio diminuiu drasticamente no último ano. Ainda segundo as informações divulgadas pela Polícia Federal, dos crimes de ódio relatados em 2021, a maioria foi contra indivíduos por causa de raça e etnia. 15% foi direcionado ao viés de orientação sexual e 13% ao viés religioso. Sim, eu entendo que existe uma distância absurda com os dados que chegam até as autoridades e os números dos crimes que realmente acontecem. Por quê? Porque a grande parcela da sociedade, quando ela é vítima desse crime, ela vai pensar o seguinte, olha, eu vou ter que me deslocar até uma delegacia, mesmo que hoje nós possamos fazer boletim de ocorrência através da internet. Mas a pessoa tem esse receio, pô, eu vou ter que prestar queixo numa delegacia, vou ter que ir a uma audiência, vou ter que ir na frente de um delegado, talvez eu tenha que gastar dinheiro com um advogado, eu vou ter que perder dia de serviço. Muitas pessoas pensam nisso e realmente não fazem um boletim de ocorrência. E é uma pena, deveria fazer, porque com base nesses números é que nossas autoridades podem, de fato, fazer alguma coisa. Mudança de legislação, fazer filtro, criar formas de achar o criminoso de forma mais célebre. Então eu acho que realmente esses números que temos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, eu acho que não representam nem 10% do que realmente acontece. No próximo bloco a gente traz os detalhes do anúncio de cientistas sobre uma fusão nuclear inédita aqui nos Estados Unidos que abre caminho para a energia limpa infinita. E a gente fala também sobre uma pesquisa que mostra que os alimentos ultraprocessados com alto teor de gorduras e açúcares podem estar ligados ao maior risco de desenvolvimento de demência. Já voltamos e para falar de um feito inédito, surpreendente e revolucionário. Depois de décadas de pesquisas, cientistas conseguiram reproduzir em laboratório uma fusão nuclear. Você sabe o que isso significa? Pois é, significa um salto na geração de energia. Pela primeira vez, o homem está mais próximo de conseguir criar um processo que fornece energia limpa suficiente para abastecer o mundo todo. A Eloa Urazen tem as informações. Estudada desde a década de 1950, a energia de fusão nuclear sempre foi uma espécie de miragem no horizonte da ciência. Laboratórios mundo afora dedicaram muito tempo e dinheiro apostando nesta fonte de energia limpa e inesgotável que seria a solução ideal para os combustíveis fósseis. A partir de hoje, os tempos verbais dessas frases devem ser ajustados, porque tudo indica que o sonho está realmente muito perto de se tornar realidade. Um grupo de cientistas do Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, aqui na Califórnia, informou que concluiu com sucesso um experimento de fusão nuclear. Os dados fornecidos pelos envolvidos serão revisados, mas os especialistas estão esperançosos. A novidade é considerada um divisor de águas para a humanidade. Para o Dr. Michio Kaku, professor de Física Teórica da Universidade de Nova Iorque, o comunicado do Laboratório Californiano é uma espécie de santo graal, porque é como se estivéssemos perto de colocar o sol em uma garrafa. É importante frisar que o experimento bem-sucedido aconteceu em uma escala mínima, gerando uma energia suficiente apenas para desempenhar uma função básica, como ferver dez chaleiras. Para a fusão nuclear revolucionar o setor energético, como prometido, capaz de abastecer prédios e redes elétricas inteiras, é preciso desenvolver a mesma façanha, mas em uma dimensão muito maior. Temos anos de pesquisa, trabalho e tentativas e erros pela frente, mas isso não significa que não seja hora de entender melhor o assunto e comemorar o primeiro passo rumo à direção certa. É importante saber que todas as coisas ao nosso redor são formadas por átomos, e o átomo é uma estrutura muito pequena, onde lá no seu interior a gente encontra o núcleo atômico. Aqui de maneira bem simplificada, se nós juntarmos o núcleo de um átomo com o núcleo de um outro átomo, a gente acaba produzindo assim uma fusão nuclear. Acontece que a fusão nuclear tem o poder de gerar muita energia, e energia é fundamental para a nossa vida. A gente usa energia para acender as nossas lâmpadas, para carregar nossos celulares, para movimentar nas estradas os carros, os caminhões, para movimentar a indústria. Isso é fundamental para a vida atual. Só para se ter uma ideia, todo o brilho do Sol chega até nós porque lá no interior do Sol acontecem fusões nucleares. Mas produzir isso em laboratório é muito caro. O marco atual da ciência é que a partir de agora a gente consegue produzir mais energia do que se gasta no processo. Esse saldo positivo de energia na fusão nuclear vai dar para a gente uma alternativa para se gerar energia e de forma muito mais limpa e segura do que aquela que a gente pratica, por exemplo, em usinas nucleares. Assim, a importância dessa descoberta é muito grande e tem o potencial de revolucionar nossa vida nos próximos anos. Mudando de assunto, um novo estudo feito com brasileiros sugeriu que o risco de demência em pessoas que comem comida ultraprocessada é alto. Ou seja, pessoas que comem, por exemplo, pizza congelada, enlatados, vegetais congelados, refeições prontas e até balas. Dá só uma olhada. O estudo aponta que se você consome mais de 20% de alimentos processados por dia, então você está aumentando e muito o risco de declínio cognitivo. Esses alimentos alterados afetam diretamente a parte do cérebro que envolve a capacidade de processar e tomar decisões. O estudo foi feito no Brasil. Acompanhou por 10 anos mais de 10 mil pessoas. Foram avaliados recordação imediata e atrasada de situações e palavras, fluência verbal, memórias distantes e novos aprendizados. No final, os especialistas cruzaram os testes com dietas diárias dos voluntários. Todos os casos de perda de memória estavam diretamente relacionados às pessoas com dietas excessivas de alimentos alterados, enlatados, embutidos ou congelados. Os cientistas alertaram que ainda precisam ampliar o estudo e aprofundar a relação de alimentos processados com a demência, mas lembraram que esse é o primeiro passo. Médicos voltaram a destacar a necessidade de um estilo de vida mais saudável e alimentação preventiva. Agora a gente fala sobre motoristas. Você já se estressou no trânsito por causa de más condutas ou falta de segurança do pessoal nas ruas ou estradas daqui do país? Pois é, olha, então você não está sozinho não, viu? Uma nova pesquisa mostra que a direção segura aqui nos Estados Unidos está em marcha ré, ou seja, diminuindo com o passar do tempo. Atenção! Ruas e estradas estão mais perigosas. Depois de fazer um levantamento com dados oficiais de governos, a AAA descobriu que aumentou no país o número de casos das chamadas direções inseguras, que envolvem, por exemplo, dirigir em alta velocidade ou sob influência de álcool, drogas ou remédios prescritos. A pesquisa mostrou que houve uma reversão na segurança com relação aos últimos três anos. Aumentou, por exemplo, em 9% o número de motoristas que se dizem tão cansados que têm problemas em manter os olhos abertos. Também cresceu em 24% o número de pessoas que dirigem depois de beber álcool acima do limite permitido. E aumentou em 14% a quantidade de pessoas que pegam o volante menos de uma hora depois de consumir produtos com cannabis, o que pode comprometer a atuação dos motoristas. Para especialistas, o uso dos celulares enquanto se dirige também contribui para o aumento na direção sem segurança no país. Dados do governo mostram que em 2021, quase 43 mil pessoas morreram em acidentes de veículos. Eu acredito que sim, que esteja correndo mais acidentes. Tem muito mais carros nas ruas, os carros estão mais rápidos e tecnológicos. As leis não estão acompanhando a evolução dos veículos hoje em dia. Já as pessoas, elas têm se sentido mais confiantes. Elas estão utilizando os veículos de forma mais desatenta ou intoxicadas porque elas confiam na segurança dos veículos. Elas acham que não vão se ferir e tudo mais. E essa desatenção acaba propiciando mais acidentes. Assim como algumas pessoas que não estão preparadas, de fato, para levar esses carros mais rápidos no limite. E eles vão tentar e vão se colocar em situações onde eles não têm controle do que está acontecendo. Então, acredito que enquanto não houver mudanças nas leis ou nas ruas, nas vias, né? A gente vai continuar tendo um aumento de acidentes porque os carros vão cada vez ficar melhores. No próximo bloco tem os detalhes da tempestade de inverno que toma conta de boa parte aqui do país de costa a costa. E tem o Viralizou com um flagrante fofo que está rodando a internet e levantando a discussão sobre a importância da presença dos pais nas apresentações escolares. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com Já voltamos e para falar de uma tradição de solidariedade que acontece sempre nesta época do ano em jogos de hockey no gelo. O lançamento de ursinhos de pelúcia. Pois é, essa é uma campanha natalina que os times realizam para doar às crianças carentes os brinquedos de pelúcia. O ringue de patinação de Iowa ficou lotado. O mais recente lançamento de ursinhos aconteceu no jogo entre o Seal Falls Stampede e o Seal City Musketeers em Iowa. Não demorou muito para a chuva de ursinhos tomar conta do ringue de patinação. Aos 93 segundos da partida, o jogador do Musketeers abriu o placar e os fãs lançaram os ursos. Essa tradição acontece todo ano no período natalino e sempre atrai uma multidão de pessoas que querem participar e registrar a cena. No final do jogo, com a vitória do Musketeers, mais ursos foram lançados na pista. Cerca de 100 bichos de pelúcia foram arrecadados. Eles serão doados no Natal para crianças carentes. Agora a gente vai falar de tempo. A gente tem aí os detalhes da tempestade de inverno que cobre o país de costa a costa, afetando mais de 15 milhões de pessoas, né Ruth? Pois é, Evelyn. Olha, depois de provocar caos em Washington, Califórnia e Nevada, hoje essa tempestade se agrava nos estados do Nordeste e algumas cidades podem até receber 20 polegadas de neve. Olha, além do excesso de neve, estão previstas inundações, chuvas de granizo e ventanias capazes de derrubar galhos e árvores, provocando queda de energia e afetando aí o aquecimento das casas. Esse sistema climático também empurra ventos para as grandes planícies e estados que ficam aí acima do Golfo, provocando tornados. No Texas e em Oklahoma, centenas de casas foram destruídas e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas com a passagem desses fenômenos. Segundo as autoridades, não há relatos de mortes, mas os governos dessas regiões afetadas por essa grande tempestade seguem em alerta. A recomendação é evitar sair de casa até que os governos sinalizem que a vida pode voltar ao normal. É bom se agasalhar também, porque as temperaturas nessas regiões vão continuar caindo. Isso aí. Bom, vamos continuar agora com o tempo, vamos para o nosso telão para ver qual é a previsão para o país amanhã. Olha só, a gente começa por Boston com sol forte, mas temperatura baixa de 32, mesma coisa em New York e tempo encoberto em Washington. Em Orlando, na Flórida e em Miami, sol entre nuvens, com chuva em Miami, máxima não passa de 80. Em Dallas, no Texas, máxima de 59. Em Houston, um tempo um pouquinho mais quente, mas em ambas as regiões, tempo nublado. Vamos dar uma olhada em Washington, Searo, olha, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 30 graus, máxima de 41. Encoberto também em São Francisco, máxima de 53, sol entre nuvens também em Los Angeles, máxima de 61. E Las Vegas, não está diferente também, sol entre nuvens, máxima de 51, mas mínima de 32 graus, Evelyn. Aí. E olha, agora a gente muda de assunto para falar sobre a importância da presença da família nos momentos especiais, sobretudo para as crianças. Exatamente. E a gente traz essa discussão porque tem um vídeo rodando a internet que mostra exatamente isso. A reação de uma menininha ao encontrar os pais na plateia durante uma apresentação da escola. O vídeo começa com a pequena Amy ao lado dos colegas, se preparando para uma apresentação. Ela olha para todos os lados aflita. Até que... O sorriso não esconde a alegria de encontrar a família. Amy, que tem apenas 3 anos, sorri e balança os bracinhos, não contém a emoção e até chora. Extremamente feliz. A pequena acena o tempo todo para os pais, avós, tios e uma irmãzinha que estavam na plateia. Este outro vídeo mostra a alegria da pequena Amy após a primeira apresentação da escola. Ela abraça todo mundo e mais uma vez não esconde a felicidade de ver sua família presente num momento tão especial. Não tem como resistir com esse vídeo, né, Ruth? É muito fofa a reação dela. A emoção da menininha, gente. A gente se emociona junto, né? Dói o coração de ver assim. É importante. Não sei se você lembra, mas na minha época eu me lembro que quando eu chegava no palco para a apresentação, a primeira coisa que eu fazia era olhar para ver se eu enxergava meus pais, meus familiares. Eu vejo pela minha filha. Eu lembro lentidamente, quando ela estava se apresentando, que eu fazia de tudo para que ela me enxergasse o sorriso. Eles dançam para a gente, né? A Ruth era aquela mãe na plateia assim. Ficava pulando. Mas é isso. É muito importante, né? Para eles se sentirem ali amados, prestigiados. E acolhidos, né? Acolhidos. Isso aí. Bom, pessoal, o nosso jornal de hoje termina aqui então. A gente volta com o nosso jornal para se encontrar com vocês amanhã às sete e meia da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta. Você fica agora então com mais um episódio da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.